E a galerinha da YouTube, eu aqui, Sandra Vrogue, estando com vocês aqui, eu tô na vila, vila maravilhosa dessa, ué, vila boa, isso aqui é a lindeza de dois unidos, Vila Esperança, Rua Esperança, é a vila que ainda minha irmã mora, né, lugar agradável, gostoso de se morar, eu mesmo amo ficar por aqui, né, foi ou não foi, eu venho aqui, dá uma olhadinha, aqui tem a lanchonete aqui de Marconi, tá, que fica aqui na rua de dois unidos, né, é a vila, vocês podem comparecer aqui pra fazer aquele lanche gostoso, viu, de vez em quando eu vim pra cá lanchar, tem o açaí da minha sobrinha também, que é bombástico, vale a pena vocês virem aqui experimentar, virem tudo na segurança, tudo bem equipado, aqui é a lanchonete de Marconi, gente, pode vir mesmo lanchar, fica aqui na vila, na rua de dois unidos aqui, é, em frente ao colégio, só entrar na rua e seguir direto, vem direto, vai bater aqui, os lances são maravilhosos, tem de tudo, viu, tem Guaraná da Amazônia, tem hambúrguer, tem cachorro quente, o que você imaginar que tem, vem, vem, vem pra cá fazer esse lanchinho, comer um açaí bem gostoso da minha sobrinha, ela tá em reforma aqui, o ponto dela tá na reforma, né, que ela tá aumentando mais, aí ela tá vendendo lá, é, tá dando a paradinha, né, mas aparece, aparece que ela pode fazer em casa mesmo, entregar, né, pode fazer em casa e levar, viu, que é a casa da minha outra sobrinha também, que é maravilhoso, tem a casa de dona, da minha sobrinha, tem a casa da minha vizinha aqui também, que eu gosto muito dela, tem a casa de Zé Maria aqui também, que é o meu vizinho maravilhoso, aqui, aqui é a casa da minha sobrinha, não vou mostrar ela não, tá, o açaí dela é delicioso, viu, tem o que, Chino, tem o açaí? Açaí e pucuassu, pode vir experimentar, ontem mesmo eu comi um, foi uma delícia, uma delícia, o açaí dela tá na reforma lá, mas ela tá dando contas, de vez em quando ela faz umas entregazinhas, viu gente, mas pode vir aqui na Vila Esperança, procurar aqui, alucinei do açaí, todo mundo vai, né, pode vir, que é uma delícia, vocês vão amar, e brevemente estarei aí fazendo um comentário, um documentário sobre o Dois Unidos, tá, é, andar, vou lá no terminal, vou mostrar o terminal de Dois Unidos, vou terminar, vou mostrar pra vocês também, é, passarinho, terminal do passarinho, vou terminar a padaria de seu Vasco, que Deus o tenha, que Deus bota o seu em bom lugar, felizmente o seu Vasco, é, faleceu, mas tá funcionando a lá, a padaria de seu Vasco, que é muito bom, né, ficou na mídia, seu Vasco é seu Vasco mesmo, e tô mostrando pra vocês aqui, gente, um pouco de mim, um pouco da minha, né, da minha história, é, eu tenho uma seguidora maravilhosa, que é Joana Lima, Joana Lima, brevemente estarei aí sempre, no Rio de Janeiro com você, é, é, Joana é uma seguidora minha, que ela me ama, ela, olha, não tem comparação, e eu vou fazer essa visita a você sim, viu, com certeza, deixa passar essa pandemia aí, essa pandemia, que eu vou marcar uma viagem para o Rio de Janeiro, para ir para a casa dessa seguidora minha, que ela me ama muito, e quer me conhecer, meu cabelo tá assanhadozinho, quer me conhecer, e eu vou lá, ficar um mês lá com ela, viu, Joana, me aguarde que eu estarei sim, eu vou sim, viu, minha linda, obrigado pela força que você está me dando, tá, tô te seguindo também, você tá me seguindo, né, nós, um ajudando a outra, e eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo, sou grata a Deus por mais um dia de vida, tenho aqui também a minha sobrinha, que vem de Natura, aqui, Natura, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó, tá vendo, gente, deixa eu ver se dá para vocês verem, deixa eu ver aqui, pronto, acima de mim, né, deixa eu ver, pronto, acima de mim, pronto, aqui, ó, ela aceita cartão, tá, pode vir aqui na casa de Josie Cleide, irmã Josie Cleide, ela vem de Natura, uns precinhos muito bons, vem aqui comprar com ela, gente, tá, aqui tem tudo, tem o açaí, tem a lanchonete de marconi também, que é maravilha também, tem tudo de bom, tem o açaí da minha sobrinha, que é uma delícia, vocês vão amar, tá, esquece, né, que é a vila Rua Esperança, entrou no colégio ali, seguindo direto, vocês vão ver logo, comparece aí, gente, eu vou fazer mais comentários sobre a minha, sobre a vila, a Vila Esperança, sobre a reforma que estou fazendo aqui, vou mostrar a vocês também o bagaço lá atrás, que vocês vão amar, vem, gente, não deixa de vir, não, e, por favor, deixa teu likezinho lá, teu legalzinho, e meu nome no canal é SandaVlog, é uma bonequinha, é por ver, segue lá, gente, bota a pernambucana pra cima, tamo junto aí, misturado, fica na paz, valeu, beijo para todos vocês aí.